Sem dúvida, Paris foi um belo resultado para a gente, um quarto lugar, que de novo levou a gente para terceiro lugar no campeonato, então foi muito importante esses pontos. E aqui em Mônaco, acho que a gente tem uma chance melhor ainda, o tempo vai ficar mais estável e com isso a gente tem uma chance boa de fazer mais um pódio se tiver tudo certo. É, aqui nas últimas, nas únicas duas corridas que teve aqui em Mônaco de Fórmula E, no primeiro ano e no terceiro ano, fiz dois segundos lugares, pontos muito importantes. Acho que a gente vai tentar a vitória, mas um pódio aqui já seria fundamental para a continuidade do campeonato. Eu acho que a gente já teve bons resultados desde a corrida do México, que a gente venceu a prova, depois Hong Kong foi um segundo lugar. Enfim, a gente tem tido bons resultados, o carro está bom, a gente está evoluindo cada vez mais, isso que é importante para a gente chegar nessas últimas etapas do campeonato em uma boa posição. Eu moro aqui em Mônaco já faz nove anos, eu moro literalmente 200 metros aqui da linha de chegada e é muito, muito legal poder correr na rua de Mônaco. Gostaria de poder correr todo ano aqui, mas é uma vez a cada dois anos e sem dúvida, depois de ter corrido de Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 aqui, poder correr de Fórmula 3 também é sensacional. É difícil parar para pensar isso, principalmente no grid, mas sim, a gente vem aqui e acha... Eu, na verdade, em 1997, tive a primeira coisa de kart internacional, eu tinha 12 anos aqui em Mônaco e jamais esperaria que eu ia morar aqui, correr nessas ruas como piloto profissional, então para mim é sem dúvida uma grande honra.